Música É um presente, né? Com 26 anos eu assumi a escola de bailado E através dessa escola eu criei os corpos de baile Até chegar no Balé da Cidade Santos, na companhia, hoje profissional Então é assim, é um caminho que Deus me deu de presente E eu soube, acredito que soube aproveitar essa oportunidade E fazer desse balé, hoje um balé de peso, respeitado, amado Por Santos, fora do Brasil também Em todos os festivais que vai Então é só gratidão Música Isso pra mim tem um significado ímpar Essa festa, tá coroando assim O que o balé representa O que a arte de Santos representa Eu acho que isso tem um significado incrível Música Música É uma responsabilidade, né? É um nome de peso A Renata é muito conhecida Muito respeitada no mundo da dança Eu só tenho o orgulho de poder dizer que sim, eu faço parte Mesmo que eu esteja longe Eu sei que a gente tá junto de outras formas Mas que ela conta comigo A qualquer momento que eu puder estar junto Música 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 Música